Olá! Então, estou aqui para compartilhar toda a minha experiência com o diagnóstico do câncer de mama nesse mês tão especial que traz à tona toda essa prevenção, todo esse cuidado tanto com homens quanto com mulheres, né? Porque afeta também homens, não só as mulheres, mas os homens também. Então, estou aqui para relatar como é que foi o meu diagnóstico, pretendo relatar todo o tratamento também, as químicas vermelhas, brancas, cirurgia. Então, hoje eu quero falar sobre o diagnóstico, que foi algo muito importante porque foi muito cedo e isso me trouxe uma chance de 100% de cura. Então, eu senti esse nódulo que me deixou bem incomodada, bem incomodada, foi numa sexta-feira, passei um final de semana bem ansiosa, compartilhei com o Jairo, né? Daí, na semana seguinte, eu fui fazer um ultrassom, o ultrassom aparentemente muito tranquilo, mas o doutor pediu que por um cuidado maior eu fizesse a ressonância. Marcamos a ressonância magnética, até então não estávamos tão ansiosos assim, porque seria só mesmo para, por garantia, né? Fizemos a ressonância magnética, quando veio o resultado, veio que precisaria fazer biópsia. Então, começou uns momentos assim de bastante medo, de bastante ansiedade, muita expectativa, mas já agendamos o quanto antes, fiz a biópsia e dez dias depois veio o resultado. De quando foi para marcar a biópsia, eu já fui no mastologista, que é o especialista, que cuida só de mamas mesmo. Já consultei com ele, foi ele que me encaminhou a biópsia, deu dez dias mais ou menos, ele nos chamou, eu e o Jairo, para nos dar o laudo. Foi o dia 16 de dezembro, nós tivemos o diagnóstico que eu estaria com câncer de mama invasivo. Então, esse dia sim foi muito difícil, muito doloroso para mim, para ele. Passamos assim, por uma sensação assim que o mundo para, né? Mas, passamos já por bastante coisas juntos e nós dois sabíamos que dessa vez não seria diferente, que nós passaríamos, enfrentaríamos e daria tudo certo. Então, chegamos em casa naquela noite, Vicente, o Vicente tinha ficado na ideia, né? Na nossa super amiga. Esperamos a minha mãe chegar em casa, fomos até ela para dar a notícia, né? Para o meu pai, para a minha mãe. Foi assim, muito doloroso, muito doloroso mesmo falar para eles, muito doloroso ver aquela dor no olhar deles. Foi muito difícil, porém necessário. mas, foi um dos momentos mais complicados, tanto para mim quanto para o Jairo, né? Então, damos a notícia para eles, fomos pegar o Vicente, que estava na casa da Déia. Pegamos ele. A Déia é minha amiga, ela também já passou pelo câncer de mama, uma super guerreira, está aí hoje super bem. Sempre me auxiliando bastante nesse processo. Daí foi uma noite, assim, bem complicada. Nós três juntos, né? O Vicente, assim, ficou bastante agitado, né? A gente não tinha contado nada para ele ainda, mas criança sente, né? Sentem tudo, né? São incríveis, né? São maravilhosos, na verdade. Então, daí, no dia seguinte, assim, aquela noite foi bem complicada. No dia seguinte eu me preparei para dar notícia para minhas amigas, minhas clientes, familiares, né? Foi um momento, assim, bem doloroso, bem forte para mim, pois eu sempre batalhei muito por elas, assim, sempre desejei muito trazer brilho no olhar de todos, todos da minha convivência, das minhas meninas, né? Então, para mim estava sendo muito doloroso eu ter que dar uma notícia que ia trazer muita tristeza naqueles olharzinhos, assim, que eu amava ver brilhando de felicidade. Mas eu precisava, né? Compartilhar, mandei mensagem para elas. Assim, foi uma experiência, assim, de muito amor, muito acolhimento. Eu recebi, assim, muito carinho. Foi uma semana, assim, incrível, incrível mesmo. Então, naquela terça-feira, assim, eu me permiti viver aquele luto, né? Assimilar todas as ideias, todos os acontecimentos, mas no fim do dia, eu decidi, eu preciso fazer uma escolha. Eu escolho pelo medo ou pela aceitação, pelo acolhimento, né? E eu escolhi aceitar, acolher, porque o medo paralisa e eu não queria ficar paralisada, né? Eu queria ficar curada, eu ia me curar. Então, eu acolhi, eu aceitei o diagnóstico, eu aceitei o laudo e pensei, agora eu vou aceitar e vou fazer tudo que eu puder, porque eu vou ficar bem, eu vou ficar boa. Então, a partir desse momento, assim, foi como se tirasse um peso gigantesco dentro de mim. A aceitação é algo, assim, que faz a diferença em qualquer obstáculo que a gente venha passar, né? Então, naquele mesmo dia, eu já agendei todos os exames. Uma semana antes do Natal, né? Eu consegui fazer todos os exames que foram prescritos pelo doutor. Foi uma semana, assim, de muito amor, de muito acolhimento. recebi centenas de mensagens, mais de 50 pessoas passaram lá em casa, me trazendo amor, me trazendo carinho. Foi uma semana muito especial. Daí eu vi mesmo que eu tinha feito a escolha certa. Aceitar, acolher, porque já tinha dado tudo certo. A partir do momento, assim, que eu aceitei, eu não me senti mais doente. É incrível. E recebi um presente de Natal, que não foi só um presente de Natal, foi um presente da vida. Na verdade, essa pessoa é um presente na minha vida, de uma sessão de teta-healing. Fiz a sessão de teta-healing com a Thaís Fiolerini. Fiz na quarta-feira, já. Assim, que já me trouxe para dentro de mim, assim, para um autoconhecimento, para uma sensação de cura muito grande. Depois disso, fiz até eu retornar à consulta, fiz acho que quatro, mais quatro sessões. Foram maravilhosas. Sempre tive muita, muita, muita fé. Nunca fui algo muito expansivo, assim, né? Mas é muito forte dentro de mim. Uma ligação muito forte à Nossa Senhora Aparecida, Arcanjo Miguel. Então, eu tinha certeza que eu estava muito amparada. E, principalmente, amparada por eles e por ter acolhido, né? Eu estava me cuidando, eu estava me amando. Eu resolvi me cuidar, me amar e aceitar também, né? Que as pessoas me cuidassem, me amassem. Porque é muito importante. Tão importante como doar é aprender a receber, né? E com o diagnóstico eu aprendi muito a receber. Então, passamos uns dias, até dia 20 de janeiro, quando eu tive a consulta do retorno, com todos os exames prontos, né? Daí, tive a consulta. Foi uma consulta bem tranquila. O doutor passou que eu estava com um tumor, em partes, né? Tranquila. Eu estava com um tumor, o meu tumor era um triplo negativo. Ele é um dos mais agressivos, né? Que tem. Mas, como era bem inicial, super tratável, né? Super curativo. Daí, o tratamento dele seria... Ele reage muito bem às quimioterapias. Então, eu daria início com quimioterapias, para depois a cirurgia. Então, daí eu precisava marcar uma consulta com um oncologista. Voltei para casa, daí compartilhei com a Andréia, que estava com o Vicente, né? Para nós irmos na consulta. Ela tinha, no dia seguinte, consulta com um oncologista, que seria o mesmo que cuidar de mim. Ela disse, dai, se eles não conseguirem te encaixar comigo amanhã, eu te dou a minha consulta, tu vai na minha consulta, tu vai consultar amanhã, tu vai no meu horário. Mas, não foi preciso que ela deixasse a consulta dela. Me encaixaram, já fui no dia seguinte no oncologista. O doutor Ricardo também falou, ó, é curativo, vamos lá, vai dar tudo certo. Mas, tem que passar pelo tratamento, né? Então, daí ficou agendado para o dia 29 de janeiro, eu daria início às quimioterapias. Fiz todo um processo de acolhimento também das quimioterapias, que eu desejava que elas fossem também dentro do possível leve e suave, para que eu pudesse enfrentar da melhor forma possível, né? Assim como foi com o diagnóstico, que foi incrível. É algo que eu desejo para qualquer coisa que a gente venha passar, que a gente trate com acolhimento. Por mais doloroso, por mais difícil assim que seja, assim, que é algo que o diagnóstico ali para mim, assim, a primeira visão que vem é o medo, né? O medo, o medo de perder a vida. Mas, o medo paralisa e o medo faz com que a gente não tenha as atitudes, que a gente não tenha força. E a gente precisa ter atitude, ter força e não ter medo. A gente tem que aceitar. Aceitar, acolher, que tudo muda, assim. Eu me senti, a partir do momento que eu aceitei, que eu acolhi, eu não me senti mais doente. Foi incrível. Tive força, otimismo. As coisas aconteciam magicamente. Era incrível. Tudo que eu precisava, assim, tanto quanto os exames, foi incrível, assim. Tudo, assim, acontecia para ontem. Então, assim, o meu conselho com relação ao diagnóstico, a gente tem que se permitir viver o luto, né? Viver aquele momento que a gente tem medo, que a gente tem medo pela gente, pela família, pela vida, assim, né? A gente se permitir viver esse momento, mas não por muito tempo. Pegar, né? Viver aquele dia, assim, e depois, ó, acolher, aceitar. Aceitar é a melhor, o primeiro passo da cura é aceitar. A partir do momento que a gente aceita, a cura está a um passo de distância da gente. Espero que eu possa ter ajudado. Essa foi a minha experiência, né? Com o diagnóstico. Qualquer coisa, qualquer dúvida que eu puder ajudar, estou inteiramente à disposição. Um grande beijo do meu coração para o coração de vocês. É uma olhabrada. Essa é a teatria da pele. Bem legal. Vem para lá. Obrigado.